Mauá divisa com São Mateus. São Mateus 1 milhão e 200 mil habitantes. Nós acabamos com os radares da cidade de Caixinhas, mas Mauá aqui não acabou não. Olha o tamanho do canhão. Olha lá o pessoal, tudo da capital. Tudo da capital. Olha lá, olha a praca lá. Olha a praca lá, Jaco Pêssego, Aeroporto de Guarulhos, Ayrton Senna, olha lá. Porque se a minha verdade não for a sua verdade, fica com isso aqui metendo a caneta em todo mundo. Agora se a sua verdade for a minha verdade, este vereador acabou com 240 pontos da cidade de radares de Caixinhas. Se lembram deles? Acabei, como eu acabei com a pegadinha da alça das bandeiras. Agora esse pessoal da região fora a capital, continua estorquindo vocês. Só que aqui passa muita gente da capital, cuidado. Bibi.